Fala galera, aqui quem fala é o Foxy e eu estou aqui, é uma pena que só está eu aqui porque o Golden Fred não pôde vim, o Romulo não pôde vim, quer dizer o Golden Fred, mas só acostumado a chamar ele de Romulo, de boa? Então vamos lá, ó galera, eu me esqueci de tirar essa aqui, de boa, entendeu galera? Estou aqui todo normal, vamos aqui de volta na vilinha, pegar os negócios lá, porque da última vez que nós cheguei lá, pegar uma armadura, uma picareta, um negócio lá, só que eu me esqueci também de pegar algumas coisas, e parece que tem uma... Estou fora, mano, faz aí, falou, aqui vamos aqui, né? Pronto, aqui, pega rápido Vamos vir aqui, pega mais outro, pega mais esse aqui Aqui Então galera, aqui ó, se não me engano galera, tipo assim, depois de um tempo, depois de um tempinho Eu acho que eu vou poder soltar mais, assim, mais vídeos, assim, mais rápido, por causa que os próximos vídeos que eu vou soltar, né? Que é o vídeo de Gacha, aqueles lá Os de Gacha Verse ou de Gacha Life Vai ser pra depois, porque assim, eu acho que eu tô meio que com alguns problemas, assim, pra fazer esses vídeos Só que é meio difícil, entendeu? Aí é meio que eu não quero muito fazer esses vídeos agora, por causa que tô com uns probleminhas, ainda tenho que criar um novo personagem Entendeu galera? Aí eu meio que vou fazer esse vídeo, acho que... Vou fazer um vídeo de Gacha Verse e de Gacha Life no domingo, eu acho, entendeu galera? Vou fazer no domingo, eu acho, só pra achar Não, melhor não, vamos entrar aqui pra cá mesmo Então vamos lá Tchan 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 Hum 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 Cadê? Já vi, já vi um vídeo de Gacha Life no domingo, aqui E aí eu vou tirar a tocha da minha Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui E pronto, vamos lá galera Hora de mais entrar Toma aqui, logo Bastante medo É assim Barulho de coelho é muito, mano Aqui de novo, né Galera, eu acho que vocês estão se perguntando assim, porque eu tô vindo aqui de novo Então galera, se eu contasse pra vocês que eu fui dar uma olhada no mapa E aí meio que o mapa crashou, tipo assim, o mapa fechou de vez e eu não conseguia entrar Toda vez que eu entrasse no modo sobrevêncil, criativo, qualquer fosse o modo Ele me travou completamente Ele meio que me expulsava Toda hora, ele ficava na tela preta Aí esse era o problema, entendeu? Aí então eu não dei esse problema Mas eu tô de volta com ele aqui Aqui, pega essa barra de ferro Galera, nós aproveita e pega os baús também Porque nós aproveitamos tudo que temos aqui Porque estamos aqui ainda de pobrezinho Meu amigo Nossa Pronto Não penso que eu esqueci esse aqui também, né Aqui, pronto Ó Pega isso aqui, pega isso aqui Pega isso aqui, pega isso aqui, pronto Agora sim Ó Uma, duas, meia Aí Aqui, vamos aqui, pronto Pronto Peguei já, vamos aqui, ó Vamos voltar pra cima Vamos pegar essas coisas aqui Pega, pega aqui Acabou já Pronto Super alterado, pronto Pronto Pega aí, abdão Peguei, pronto 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 Pronto, vamos lá Pronto, não saí Já peguei Ô, coelho, 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 coelho Mano, tem uma que não dá pra pegar É o coelho Porque o bicho é muito rato Quer dizer, coelho é muito rápido Vem logo coelho aqui Vem logo coelho Vem logo coelho Ah, matei Peguei só com couro, mano Peguei comida Peguei, foi só dois apenas Vamos lá Vamos voltar para a vila Ô, galera Acho que eu vou construir minha casa Por aqui mesmo Mas primeiro Eu preciso pegar umas coisinhas E guardar outras Vamos aqui usar Essa casinha de ferreira Aqui mesmo Porque Tô sem tempo Pra escolher as coisas Entendeu, galera Uma aqui Aqui, aqui Pronto Essa capacidade aqui Comigo Bora lá Pera um segundo Tá aqui O bom, galera Que assim Como já tem lava aqui Não vou minerar Pra pegar bloco Pedra Eu tenho que pegar Mais pedra Assim Pra fazer o negócio Já vai ter Lava aqui em cima Pra assim Eu poder pegar mais pedra Entendeu É isso Aqui 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 Pegar um pouco De madeira Pega essa 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 Assim galera Eu vou ensinar A vocês Também Como fazer Uma casa Uma casa Que parecida Com uma casa De um villager Só que Bem mais diferente Entendeu Só um pouquinho Só um pouquinho Mais diferente Só que eu precisarei De muita madeira Então eu vou dar Um cortezinho Então eu já volto Eu já volto Falou Voltei aqui Galera Já peguei Um pouquinho Mais de madeira 22 madeiras Dessa aqui E mais 3 madeiras Do tipo de outra Chucanoiteceu aqui Mas chegou Esses zumbis Valeu 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 Esqueleto Picho Miserável Toma 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 4 hits Hum Bom E aí Creeper Creeper Oh Shit Frentando Dois mobs Caraca Não dá bem Frentar um Creeper E um Negócio Desse Contão Tem que ser Apenas Um Eu podia Fazer uma Casa Dentro Do poço Mas Nem Ferrando Eu vou Fazer Isso Vamos aqui Bora A fundo Não Melhor Voltar Vamos voltar Porque Só por preocupação Um Um Dois Três Aqui Pronto Aí Um Dois Três Aqui Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Quem Quem é Sentir De longe Vamos ver De machado Vai que machado Dá mais Vamos lá Um Dois Três Quatro Aqui Eita Errei Isso aqui Pronto Aqui Pronto Pronto Não 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 Miserável Tô triste Agora Vou ter que ajeitar Isso Todinho Todinho Cadê Deixa eu ver se eu tenho terra aqui Não Não Nem 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 Cadê Não Tá Pago Né 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 Não tá dando pra não fazer nada aqui, né? Por causa que esses zumbis estão chegando aqui Nesse negócio aqui Meio que eu vou ter que fazer esse vídeo, acho que depois Entendeu? Vou terminar esse vídeo por aqui Vou usar As plantas pequenininhas de negócio de volta Eu digo Vou ajeitar a plantação Eu estrago mais do que ajeito Bel, bora lá Volta aqui rapidão Acho que eu consigo terminar essa casa hoje Quem é? Um amigo vai dar medo do outro O cabo não pode trabalhar nunca Mais em paz, né? Esse negócio Tô começando a achar que todo mundo Tá se juntando pra acabar comigo Tipo assim Foxy vs todo mundo, entendeu? Acho que eu tô Achei isso que todo mundo quer Um Dois Três Pronto Um Dois Três 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 Pronto Ah lá vem não Galera eu vou terminar esse vídeo por aqui Entra pra aí Não Galera eu vou terminar esse vídeo por aqui Tchau galera Esse foi o vídeo E tchau No próximo eu faço No próximo eu mostro fazer na casa Ouviu Tchau